MÚSICA MÚSICA É isso aí galerinha, vamo que vamo Voltamos aí de novo com ele O nosso querido e amado Renki Personagem da vez aí Estrelando no Dark Souls 3 E matando os bosses aí Chegamos em mais um outro boss O campeão Gundir Vamos ter a ajuda dele galera Aí ó, o mestre da espada aí vai nos ajudar Eita, nós é Mestre da espada galera Ai que loucura hein Mestre da espada galera Bom, vamo que vamo Campeão Gundir, deixa eu ver aqui o que eu posso pôr nele Pra melhorar a minha situação Bom, vou botar isso aqui Eu acho que vou botar isso aqui Não sei se isso aqui vai ajudar Contra arco, eu não sei Eu vou botar isso aqui Bom, vamo partir Vamo que vamo Vamo ver o que vai dar Campeão Gundir Vamo lá galerinha Não esqueça galerinha Chinelada no joinha Vamo embora É, agora tá indo bem Acabou Ah, pegou Aí Toma um estes Esperar Pronto Espera Esperar o momento certo Galerinha Eita, tá gostoso demais Galera, a gente vai acabar com isso aqui Viu Só mais um Eita Vitória dele Hank É Hank Galera Aí Parado Que top Que top Galera Hank Caverna Do dragão Top 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 É isso aí galerinha E Até o próximo Boys Eu volto com mais Hank Beleza galerinha E fui Todo E aí E aí E aí E aí